Boa tarde, pessoal. Hoje vamos para mais uma aula e a gente vai entrar agora. Antes eu tinha separado na disciplina três unidades diferentes de coloração. Então, como o final do semestre está ficando muito lotado para todo mundo, semestre suplementar, que é todo remoto, então eu juntei todas as sub-áreas de coloração em uma só. Então, isso vai mudar um pouco a organização que a gente estava tendo do curso, mas acho que não vai prejudicar. A minha ideia é que eu apresente todos os tipos de coloração que a gente vai trabalhar, que são só três, mas nessa primeira aula e eu aprofundo um pouquinho em uma delas e as demais aulas eu apresente as outras colorações. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos que vamos. Como eu disse, aqui a gente vai... a parte um, vão ser quatro partes. E nessa primeira parte a gente vai apresentar as colorações e o que a gente chama de teoria de Ramsey, né? Bom, então, para a gente colorir, certamente o nosso gráfico pode ser colorido nos vértices ou nas arestas, tá? Então, um gráfico como esse, vamos dizer assim, fazer dos dois lados. Então, o que é que pode acontecer? Eu posso dar cores aqui, quantas cores eu quiser. E aqui eu vou ter que dar cores nos vértices, né? Observe que esse tipo de coloração que eu estou fazendo não tem nenhuma imposição, certo? Não tem nenhuma restrição. A gente vai ver que existe algumas restrições, alguns tipos de coloração com restrições, tá bom? Então, só para a gente formalizar um pouco, uma coloração por arestas, basicamente, como a gente falou, vai ser uma coloração das arestas de um gráfico G, né? Que a gente vai atribuir cores para ela. A gente vai chamar F, uma função de coloração, com as cores, esses C caligráficos tendo as cores possíveis. Então, a coloração nada mais é, coloração em arestas, obviamente, nada mais é do que atribuir um rótulo a essa aresta. O rótulo a gente representa desenhando, isso a gente representa desenhando como uma cor, mas certamente pode ser número, pode ser qualquer coisa, mas a ideia é a mesma. E, para o outro lado, a coloração dos vértices vai ser a mesma ideia, só que, opa, aqui é V, tá? Não é a coloração, aqui eu errei. Tá? Isso aqui é V. Então, a coloração vai ser dos vértices para esse F. Eu estou chamando de diferente, mas o C e o F pode ser até a mesma, a mesma, a mesma regra. E existe algumas colorações que envolvem colorir os vértices e as arestas ao mesmo tempo, mas aí já é fora do nosso escopo, tá bom? Beleza, então, a pergunta básica é qual o motivo de colorir, tá? E o motivo de colorir serve principalmente para modelar problemas, tá bom? Então, onde modelar problemas vai ser, basicamente, a gente tem uma situação que o grafo representa, mas não passa toda a informação do problema. Tá? Então, eu vou dar dois exemplos de problemas aqui. Desculpa, vou dar rapidamente dois exemplos, mas hoje a gente vai focar só nesse tipo de primeiro problema. Esse primeiro problema a gente já viu na primeira aula, na primeira aula, não, é... nas primeiras aulas, que basicamente é a quantidade mínima de pessoas em uma festa, tal que cada delas se conhecem ou não se conhecem mutuamente. Lembra que a gente lá, no probleminha lá atrás, a gente tinha feito K igual a 3. A gente vai reatacar esse problema aqui, daqui a pouco, tá? Bom, e a outra, o outro problema, é... que se você tem um... um programa de computador e você precisa alocar o... o... as variáveis na memória, né? Então, a gente sabe que o computador tem memória principal, tem a memória... e as memórias dentro do processador, que são as memórias nível 1, nível 2, e os registradores, então, essas memórias, a gente precisa manter as informações o máximo possível, porque a nível de processador é muito lento você ir até lá a memória principal e trazer de volta. Tá bom? É... aí aqui, então, o que é que ele está fazendo? O que é que isso aqui está representando? Está dizendo que cada memória dessa, esse C, D, E, B, A, F, G, ela vai ficar esse tempo no registrador, requer esse tempo no registrador. E aí, isso aqui a gente chama de gráfico de intervalo, que a gente pode modelar para esse cara aqui, que basicamente você está vendo aqui, você passa, você vê que o C, o B e o D têm arestas em comum, então, é exatamente esse triângulo aqui. A mesma coisa, o C, o E, e assim vai, você consegue, as arestas vão ser exatamente a sobreposição de tempo aqui. Tá? E aí, você pode querer... Beleza, você tem um gráfico que representa exatamente os intervalos, mas e aí, quais são os... os vértices, os registradores, as variáveis que eu vou alocar? A gente vai rever esse problema quando a gente for falar daqui a duas aulas de coloração de vértices, tá? A gente vai representar exatamente como coloração. Tá bom? Bom, e tem vários outros que a gente não vai entrar muito em detalhe, porque aí é muita... tem muitas aplicações mesmo. Tá bom? Bom, então, pra gente, como eu falei, a gente vai ter três tipos de coloração. Primeiro, a gente vai trabalhar com coloração de arestas sem restrições, ou seja, qualquer tipo de cor você pode colocar nas arestas. Isso aqui, a gente vai ver que a gente está procurando padrões ali dentro. Isso tem a ver com a área que a gente chama editoria de Hamsey, que é esse cara aqui, esse é o Hamsey. E aí, o que ele está procurando é exatamente o seguinte, ele afirma que qualquer estrutura finita ali, grande o suficiente, sempre vai existir padrões ali dentro. É isso que a gente vai estudar um pouco. Tá? Nossa estrutura que a gente vai... Tá? Esse... o Hamsey ele era inglês, tá? Bom, e a outra coloração, então, aqui, então, a gente pode ter, sei lá, caras assim, e a gente pode dizer que a coloração aqui eu vou ter amarelo, aqui amarelo, aqui vermelho, aqui azul, e aqui laranja. Então, essa é uma coloração que satisfaz essa aqui, porque eu estou colorindo as arestas sem nenhuma restrição. E tem dois outros tipos de coloração que a gente vai chamar de coloração própria. Coloração própria basicamente quer dizer quando o que a gente está colorindo por vértices ou arestas, eles não podem ter a mesma cor se eles são adjacentes. Lembrando que uma aresta é adjacente se ela tem um vértice comum e inversão adjacente vocês tem uma aresta entre eles. Então, usando o mesmo exemplo, essa coloração não pode, certamente, se você observar, que essa aresta e essa aresta são que tem a mesma cor. Então, aqui eu poderia fazer assim, em verde eu farei assim, e roxo eu farei aqui na diagonal. Então, você observa que aqui é uma coloração própria, nenhum vértice compartilhará essa mesma cor. E, opa, não é vermelho que eu quero. E o outro, usando o mesmo gráfico, a gente tem isso aqui. E aí, aqui a cor vai nos vértices, e como ele é próprio, a gente não pode ter vértices adjacentes da mesma cor. Então, se esse cara aqui está vermelho, esses outros três eu não posso ter da mesma cor, porque eles são adjacentes. Então, vou pintar esse aqui de azul, vou pintar azul escuro, vou pintar esse aqui verde, eu vou pintar esse aqui de roxo. Observe que esse aqui eu poderia pintar de azul também, né? Poderia tanto pintar de verde quanto de azul. Tá bom? Então, esses são esses três tipos de coloração que a gente vai fazer. Hoje, a gente vai focar nesse aqui. Tá bom? Bom, então, relembrando o problema da festa, qual é a menor quantidade de pessoas na festa, tal que três pessoas se conhecem ou não se conhecem mutuamente. Pode existir três que se conhecem e três que não se conhecem mutuamente, não tem problema. Só quero que exista uma dessas duas condições. Não é um O exclusivo, né? Então, a gente vai modelar da seguinte forma. A gente vai colocar uma aresta azul se a pessoa A conhece a pessoa B. E a gente vai colocar uma aresta vermelha se a pessoa A não conhece a pessoa B. E aí, a gente vai modelar isso e a gente vai modelar colorir um grafo completo. Onde esse Nzão grande isso aqui significa quantidade, tá? Quantidade de pessoas na festa. Então, eu vou usar duas cores que é azul e vermelho nesse caso. E eu quero saber qual é a quantidade de pessoas mínima, tal que sempre vai qualquer cor que eu der vai existir essa configuração que a gente tá falando. E uma outra observação é que a gente chama de K-Coloração uma coloração onde eu uso K-Cores. Onde cores a gente pode ser qualquer coisa, mas nesse caso aqui, então, isso aqui é uma duas coloração. Certo? Então, o nosso problema ficaria remodelado em gráfico ficaria com o menor N, tal que uma duas coloração das arestas de K-N sempre temos um K-3 monocromático. O que é que significaria um K-3 monocromático? Um K-3 monocromático seria três pessoas que se conhecem. Certo? Monocromático nesse sentido são as arestas tem a mesma cor. E quando elas não se conhecem eu tenho um K-3 monocromático vermelho. Então, três se conhecem se conhecem três não se conhecem. Tá bom? Então, esse é uma fórmula modelagem. A gente fez esse mesmo problema com outro tipo de modelagem muito parecido. Mas pra gente vamos não perder tempo a gente vai focar só aqui. Beleza, então a prova é muito simples, tá? A gente já fez, a resposta é seis, mas é importante observar que com cinco pessoas na festa eu tenho eu tenho uma configuração em que nenhum dos nem nenhuma três pessoas se conhece ou não mutuamente. Se você observar essa configuração ninguém se conhece ou se desconhece três mutuamente. tá? Então isso está dizendo esse exemplo afirma que a quantidade de cores de pessoas tem que ser maior que cinco, estritamente maior que cinco. E a gente sabe que é seis e a prova disso é das cinco simples. A gente vai escolher um vértice qualquer. Então vou pegar um vértice preto, V, e a gente vai observar que a gente vai ter outros cinco vértices aqui. E pelo princípio da casa do solo a gente sabe que esse V a gente está chamando aqui N vermelha de V a vizinhança vermelha. Então a gente sabe que tem ou três vermelhos ou pelo menos três azuis que se ligam a V a esses caras. A gente está supondo que são três vermelhos por simetria. Então se você observar qualquer vermelho que eu colocar aqui embaixo nesses três caras aqui qualquer vermelho que eu vou colocar nesses três caras a gente fecha o triângulo vermelho monocromático com o V então eu deveria ter colocado os três azuis só que se eu colocar os três azuis eu gero um triângulo monocromático azul ou seja com mais de ser vértice não tem como eu impedir essa estrutura tá bom e aí a pergunta mais geral que a gente pode fazer agora só falando em cima de gráficos é o seguinte se a gente tem um R e um S inteiro agora não é mais três se a gente tem um RS inteiro qual menor N tal que duas coloração das arestas de KN a gente sempre garante que vai ter um KR azul monocromático ou um KS monocromático vermelho observa que lá no outro caso a gente fazia R igual a S igual a 3 certo aqui a gente está generalizando a situação aí o pessoal chamou um negócio chamado número de hamster começar a construção aqui mas que é basicamente esse RST observa que essa uma função RST então ela retorna inteiro que é exatamente esse N que é o tamanho do gráfico completo beleza a primeira pergunta é se para todo o valor de ST existe né eu poderia quando eu digo que existe eu estou perguntando se ele é finito né porque ele poderia explodir eu poderia nunca ter uma configuração dessa e se ele existe que é exatamente o teorema de hamster para duas cores ele fala que para todo RS existe um finito tal que qualquer duas coloração eu vou ter ou seja essa resposta é sim e foi provado para hamster que eu estou colocando duas cores porque existe generalizações tá de mais cores mas pra gente a gente vai usar só duas cores então o isso é legal o que que esse teorema tá dizendo por trás ele tá dizendo o seguinte qualquer grafo completo grande o suficiente se eu pintar com duas cores se ele for grande o suficiente eu sempre vou ter um um cara completo de tamanho R ou um cara completo de tamanho S monocromático ou seja não existe um caos total existe sempre vai existir esses padrões pra um cara grande o suficiente tá a primeira observação é quando a gente tá falando de RS esse cara aqui esse tá sendo o vermelho e esse aqui tá sendo o azul tá mas certamente por simetria a igualdade eu posso inverter né mas é importante a gente observar que a primeira coordenada é o completo monocromático azul e a segunda coordenada é o vermelho por que azul e vermelho porque a gente tá definindo assim poderia ser com caneta poderia mas então pra deixar claro que o que a gente tá afirmando aí é eu ter um K S azul ou um K R vermelho não é o que eu quero tá mas basicamente a gente tá dizendo que os dois eu posso inverter que o número é o mesmo tá outra observação é que o R2S é o tamanho de S e isso é bastante óbvio porque C é o menor cara o 2 aqui significa que vou tá aqui azul e vermelho significa que eu não posso colocar uma aresta azul então se eu não posso colocar uma aresta azul né porque senão eu teria uma configuração eu quero saber o menor que vale pra qualquer então se eu for colocando só arestas vermelhas então o momento que eu vou ter um K S vermelho vai ser exatamente quando eu tiver S arestas ou quando eu tiver S vértices né porque aí eu vou ter eu não vou ter nenhuma aresta azul então todos vão ser vermelhos porque o meu também não está ok tá outra simplificação que a gente faz é quando as duas coordenadas tem o mesmo valor a gente só chama desse RT tá que a gente chama e a gente chama esse R de número de Ramsey tá se vocês colocar Ramsey number número de Ramsey na internet vocês vão observar que tem muita coisa sobre isso tá bom e aí tem uma brincadeira que é uma citação do do Poerdos Poerdos é um matemático que faleceu oitenta e tantos anos oitenta e três anos não sei se já tinha feito aniversário mas tem oitenta e três anos o Ramsey morreu com vinte e seis né bem no fim é vinte e nove enfim é mas o fato é que o Poerdos foi um matemático bastante excêntrico e muito produtivo ele não tinha uma universidade ele vivia viajando só com a mala de roupa e todo canto que ele ia como ele era um cara muito produtivo e gostava muito de trabalhar com a galera pra onde ele ia ele ficava hospedado na casa de alguém ficava fazendo matemática e e com isso ele é um dos matemáticos contemporâneos que tem maior citação tem até uma brincadeira do número de herdos que é o número de herdos ele é herdos um ou zero aí todo mundo que publicou com eles é herdos um e todo mundo que publicou com quem publicou com herdos não publicou com herdos é herdos dois e assim a distância né a gente monta um gráfico de de colaboração do herdos é bem tem várias brincadeiras tá então sugiro pra vocês olharem é a primeira brincadeira é o número de herdos herdos ele é húngaro tá ele foi húngaro na verdade e tem várias coisas interessantes e tem um filme tem no youtube também um que é sobre ele tá uma homenagem feita a ele e é muito engraçado porque o inglês dele é muito complicado por causa da parte húngara então ele falando inglês tem legenda inglês tá mas é enfim o Paul Reuters tem bastante um cara bastante famoso bom mas o que tem a ver ele né então com esse negócio do número de de hamsey ele tem a seguinte brincadeira suponha que alienígenas invadam a terra e ameaça destruí-la em um ano se os humanos a não ser que os humanos encontrem o número de hamsey R5 aí ele fala a nossa estratégia seria poderíamos reunir os melhores mentes do mundo e os melhores computadores mais rápidos e em um ano poderíamos provavelmente calcular o valor de R5 entretanto se os alienígenas exigissem o número de hamsey R6 a estratégia seria a gente fazer um contra-ataque rápido com vantagem pra ver se a gente conseguir destruir os alienígenas né isso tá dizendo então lembra que o problema da da festa lá que a gente fez é o R3 e o R6 e o R5 já é é muito é tipo muito perto mas a gente não sabe muito bem estimar esses caras né e aqui tem uma tabelinha se você olhar aqui é o R3 aqui é o R4 já tá estimado aqui é o R5 a gente não tem um valor exato aqui é o R6 e assim você vai vendo que o negócio tá crescendo muito rápido né e lembrando que esse aqui eu tô olhando só diagonal porque eu tô supondo que ele é igual nas duas coordenadas mas aqui a gente pode ir como é simétrico né então esse cara aqui é igual a esse e essa tabelinha é bem legal tá então a referência dela tá bem aqui assim esse site é um site que guarda várias sequências de funções interessantes vale a pena dar uma olhada tá bom então vocês conheceram o Erdos e aí tem esse teorema de Ramsey tem a prova do Ramsey é original mas tem uma prova que é do Erdos do Sekerash de 1935 que ele afirma duas coisas né então ele afirma que RS é finita tá todo caso isso aqui o Ramsey já fazia né e mais ainda ele dá um limite superior pra esse cara tá bom é e aí uma das modificações que a gente propôs no final do semestre é que cada cada área cada unidade Ramsey colação própria por adesco colação própria por vértice tem um teorema importante e aí como eu acho que você já tem imaturidade eu passei a referência lá no Moodle da prova desse teorema aqui desse limitante e aí eu quero que vocês leiam e entendam mas é uma indução que parece muito com aquela história lá da prova da festa tá então a gente vai ter todo mundo aqui de uma mesma cor aqui dentro vai ter uma galera você vai usar a hipótese do som aqui dentro você vai fazer uma análise muito parecida com o que a gente fez na festa só que agora para o caso geral lá na provinha e aí vocês tentam entender e escrevam lá como exercício todos os detalhes da prova tá bom então para finalizar acho que teoria de Ramsey é isso na verdade teoria de Ramsey é mais um tópico extra que eu gosto acho muito bonito dessa área então oficialmente ela não está na emenda mas eu acho legal a gente tem uma noção de coisas que estão em alta hoje em dia né em combinatória então você pode pensar em várias possibilidades de generalizar isso tá a primeira é você pode querer em vez de duas você pode querer K cores tá e aí e mais ainda né então em vez de você ter o vermelho azul você vai ter cada da cor 1 cada da cor 2 e e esses H desculpa e esses H se você observar eles são grafos gerais né eles não são mais é grafos completos então em vez de procurar sempre o grafo completo eu posso ter interesse em procurar outra estrutura uma árvore dessa forma um grafo bipartido dessa forma então isso é uma área de estudo bastante ativa tá então é bem legal também que você pode generalizar procurando outras outras substituturas lá dentro outra coisa legal que se pode fazer que é a área de pesquisa também é que em vez desse KN observe que eu estou pintando todas as arestas do grafo completo eu posso trocar o grafo base a gente chama de grafo base porque é o grafo que você está pintando por outros grafos tá então se você quiser pintar bipartidos completos então você sabe que você vai pintar caras que tem arestas só aqui dentro entre as duas partes então e uma área muito rica é quando a gente troca por o que a gente chama de GNP que aí eu não vou entrar nesse detalhe mas GNP é o grafo aleatório então você vai ter um evento aleatório e aí você vai procurar estruturas ali dentro tá e mais existem outras estruturas tá então por exemplo a gente está falando de grafos mas o o o teorema de hamster ele é para conjuntos gerais então a gente pode procurar nos inteiros pode procurar nos grupos a gente pode procurar em grafos em hipergrafos em grafos direcionados enfim tem várias outras estruturas discretas essas perguntas aparecem tem uma outra antes de para a parte do exercício tem uma outra observação que é o seguinte aqui a gente está procurando substruturas monocromáticas ou seja todo mundo tem que ter a mesma cor nas arestas existe uma outra modificação que é procurar estruturas rainbow rainbow arco-írus então em vez de todo mundo ter a mesma cor eu quero que todo mundo tenha a cor diferente então também existe essa área de estudo de substruturas rainbow tá bom eu acho que é isso a aula ficou dentro do tempo de menos de trinta minutos acho que ficou legal o tempo não deixem de fazer o exercício lembrando que essa prova do teorema de Edson e Sekerash é é um exercício que vocês precisam entender a prova faz parte desse momento do curso já tem maturidade de ler provas por conta própria e no livro nos livros tem vários exercícios nem todas as referências tem Hamseid mas eu sei que no livro do Bolobas tem e no livro do do disto também tem mas o do disto ele faz uma abordagem um pouco diferente da preferida do Bolobas porque ele usa cores o do disto ele usa existir areste não existe areste mas é equivalente tá bom e o próximo vídeo pra gente finalizar como eu falei a gente vai falar de coloração própria das arestas onde significa que a gente não pode ter arestas adjacentes da mesma cura beleza então aqui por exemplo poderia isso aqui é uma coloração própria das arestas tá bom então eu acho que é isso pessoal obrigado quem ainda tá sobrevivendo ao curso até agora eu acho que tá difícil mesmo esse lance todo online é cansativo essa pandemia fora os outros motivos pra cansar a gente a pandemia né mas é isso então eu espero que vocês curtam essa área eu gosto muito da área de de então é isso valeu e tchau